Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago algumas dicas de como você pode decorar um móvel aí no seu quarto. Geralmente nós temos cômodas de tamanhos e formatos diferentes. Hoje eu vou decorar essa daqui, inclusive esse armário não era assim, eu dei uma transformada e eu gostei bastante do resultado. Tem o vídeo completinho da transformação dessa cômoda aqui no canal, tá? Eu ia somente trocar a decoração que estava aqui em cima dessa cômoda, daí me veio a ideia de fazer esse vídeo pra vocês. Mas, pra ficar mais interessante, eu resolvi trazer algumas composições em estilos diferentes, porque assim dessa forma eu acho que eu vou conseguir te ajudar, né, a descobrir talvez o estilo que você mais gosta. Primeiro passo, tirei todos os objetos que eu tinha aqui em cima desse armário, limpei e agora nós temos uma canvas branquinha pra gente poder brincar com ela. Vamos lá então, mas antes de começar, eu queria muito te pedir pra você deixar aquele joinha do incentivo, se inscrever no canal se caso você ainda não seja inscrito e deixe o seu comentário aqui, a sua sugestão, tá bom? Porque eu adoro essa interação com vocês. Vamos lá então agora? Nossa, nós teríamos uma infinidade de composições que nós poderíamos fazer numa cômoda, também uma infinidade de estilos. Hoje eu não vou conversar com vocês a respeito dos princípios, de como a gente faz a composição, eu vou mostrar isso na prática. Mas se caso você quiser um vídeo bem detalhado, explicando as coisas, me deixa saber aqui nos comentários, tá bom? Ah, eu queria deixar aqui bem claro que as composições que eu vou fazer aqui nesse móvel, você também pode aplicar em algum outro móvel da sua casa. Eu tenho um preguinho aqui, então eu só vou trabalhar com esse prego. Mas se a gente pudesse fazer uma galeria de quadros aqui, né, com alguns quadros, porque o espaço que eu tenho não é propício pra muitos quadros, mas com certeza eu conseguiria usar quatro ou três, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Mas, como eu falei pra vocês, eu só tenho um prego, então eu vou reaproveitar esse prego que tá ali, tá? Vamos começar com um estilo que está, assim, super em alta, que é o estilo minimalista. Eu acho bonito, mas eu, pessoalmente, eu não consigo ser muito minimalista, sabe? Mas eu sei que é um estilo que te dá uma paz, uma tranquilidade, e tem muitas pessoas que gostam, né? Então aqui o meu intuito hoje é mostrar pra vocês alguns estilos diferentes. E eu já vou começar querendo que vocês coloquem a mão na massa. Olha só, eu fiz essa gravura aqui, super simples, barata e fácil. Então você não tem desculpa pra você não fazer um quadro legal na sua casa. Mesmo se você não tiver aquele jeitinho, né? Porque eu também não sei pintar, gostaria, tá? Mas, olha, fiz essa gravura aqui e eu achei que na realidade foi uma terapia fazer, viu? Então fica a dica pra vocês, tá? Começamos, então, colocando a arte e ela é o nosso focal point, né? É o nosso foco. E agora nós vamos fazer a decoração no móvel em si. Eu vou usar os dois vasinhos que eu fiz a transformação recentemente. Tem o vídeo com todo o passo a passo aqui no canal. E pelo formato dos vasos, eu acho que eles se encaixam bem legal no estilo minimalista. Então eu vou colocar os vasos aqui agora. Coloquei, então, os dois vasos aqui desse lado. E do outro lado eu vou colocar uma peça, que é essa peça aqui em madeira. Ela é uma peça que tem bastante textura. E, no caso, você pode colocar uma peça que seja somente decorativa. Mas você também pode colocar uma peça que seja funcional. No caso aqui, essa peça tem os dois sentidos. Você pode colocar e deixar sem nada. Como você também, às vezes, pode colocar alguma coisa aqui, né? Talvez a sua carteira, um óculos. Alguma coisa desse gênero. Então aqui nós temos a primeira sugestão. E eu gostei bastante que a peça em madeira que eu coloquei aqui acabou casando com o espelho que eu tenho na outra parede. Agora, se você quiser acrescentar um toque de cor, coloca uma plantinha. Olha só que legal que ficou. Vamos passar agora para um estilo que o pessoal adora, que é o estilo rústico, estilo farmhouse. Eu tenho esse quadro aqui há séculos. Inclusive, muito tempo atrás, eu recebi uma foto de uma seguidora que ela recriou esse quadro. Esse aqui eu comprei pronto. Mas fica a dica aí para vocês, tá bom? O estilo farmhouse é um estilo que traz muita textura. Então eu escolhi esse vaso aqui. Eu já comprei esse vaso assim. Mas se você quiser fazer algo parecido, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o passo a passo. Talvez você possa aproveitar um vidro de conserva e deixá-lo bem assim no estilo farmhouse. Então eu escolhi esse vaso e uma folhagem artificial. Só colocar dentro do vaso. A minha folhagem aqui, ela é bem grande, então eu não cortei. Eu só virei e dessa forma eu acho que fica mais versátil, né? A gente não precisa cortar as peças porque se você quiser usar num vaso maior, né? Você tem a sua peça. Vou colocar aqui. Acho que dessa forma ficou bem legal, está no estilo e ficou fácil de vocês recriarem. Também ficou interessante porque eu fiz uma composição em número ímpar. De um lado eu estou usando dois castiçais e desse lado eu estou usando somente um vaso. E eu acho que ficou bem interessante. O que vocês acharam? Reparem na textura dos objetos e reparem também como as cores são neutras, porém elas estão conversando entre si. O nosso quarto é o cômodo mais pessoal que nós temos na casa. Então eu acho que é um local que a gente pode explorar mais os porta-retratos com as fotos da família. E agora nós temos o estilo mais clássico, mais romântico, um pouco na pegada French Country. É um estilo muito rico, onde as peças têm muitos detalhes. É um estilo bem aconchegante, bem quente. Eu particularmente adoro esse estilo. Agora eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes das peças que eu usei. Usei também cores neutras, porém elas também conversam entre si. Esse quadro eu encontrei numa loja de segunda mão. Só que eu não gostei da gravura, mas eu gostei do passe-partout e da moldura. Daí o que eu fiz? Eu tirei a gravura e coloquei um pedaço daqueles papéis que a gente usa pra fazer scrapbook, sabe? Daí você tem algumas opções. Você pode usar papel de parede, papel de presente, talvez uma sacola, né? Tem várias opções, viu? Ah, não que você não possa colocar fotos da sua família na sala, tá bom? Agora nós temos um estilo. Um estilo que eu adoro bastante. Na realidade, eu gosto de todos esses estilos. Então, o interessante é você conseguir um balanço entre os estilos e criar sua própria decoração. Esse estilo aqui é o estilo glam, onde as peças possuem mais brilho. O espelho é um elemento muito usado nesse tipo de decoração. Às vezes tem peças mais incrementadas, mas por elas serem, né, de cerâmica, como essa daqui, ó. Tá vendo que ela tem um brilho, né? Então, encaixa bem legal nesse tipo de decoração. Nessa composição, eu usei esse quadro aqui, bem grande, que tem a moldura bem fininha, na cor dourada. Ah, a imagem é lá da minha lojinha. Se você ainda não conferiu a minha loja no Etsy, o link está aqui no box de informação de todos os vídeos. É só você conferir. Você pode fazer o download e imprimir aí na sua casa. Ou você pode mandar pra gráfica pra poder ter um tamanho maior pra colocar no seu quadro. Foi isso que eu fiz aqui. E como a minha imagem ainda não era tão grande, eu coloquei dois paspartos, ó. Tem aqui o pasparto que veio na moldura e daí eu coloquei um outro. Porque assim, dessa forma, eu consigo usar uma imagem num tamanho menor. Gente, então por hoje é só. E eu espero de coração que eu tenha conseguido passar algumas dicas pra vocês, tá? Aqui são só sugestões. Como eu falei pra vocês, o interessante é vocês pegarem, né, objetos dos estilos que vocês gostam. Conseguir mesclar e trazer a sua própria identidade pra sua casa, tá? Aqui é só inspiração. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe aquele joinha. Se inscreva no canal. E se você quiser me dar aquela ajuda, compartilhe o vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!